Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eles têm uma postura, eles buscam nos dedicar e qualquer um deles pode chegar aqui e ser um governo de rica novamente e com a postura que eles têm. Todos, o que é que vocês possam ser? E isso leva para a vida, leva para a vida profissional da empresa, para trabalhar na empresa privada. Tem essa postura? Essa postura que eu vejo eles. Um dia você vai ter uma postura, vai chegar um pouco na gerência, vai ser o destaque daquela empresa, o destaque daquele serviço público e essa é a nossa intenção de passar esse conhecimento, tá pessoal? Eu não quero me lembrar muito, porque eu sei que está muito quente, muito calor hoje, né? O dia. Mas eu deixo aqui, eu sou do gerente Moroel Rogônio, eu me apresentei, eu comando aqui há 5 anos e meio, o grupo abenço, com o gerente Arquempo, que envolve todo o barco da Marinha. O gerente Arquempo, tem um litígio de uma cidade, então o município é um bom, e eu comando há 5 anos e meio, e aprendi a gostar da gerente Arquempo, da sociedade que está aqui, aprendi a gostar de viver aqui, né? Eu sou lá no Pônio do Sul, assim como o velho, e nós estou aqui gerente Arquempo, que é uma cidade muito boa de se morar, gosto muito aqui, né? Ajudar seus títulos, tá? Ter uma vida boa, ter uma vida correta de gerente Arquempo, poder produzir muito mais o município e a região, que merece muito, essa região muito, muito boa. Então, quando estiver aqui, estarei sempre um motivador, um sítio de favor, como nós temos outros aqui parceiros, como todos estão aqui, eles são. Muito obrigado, que é todos um bom dia, e obrigado pela presença também, tá? Eu sei que a cidade está passando calor aqui, mas eu sei que é igual dos seus filhos, vocês são os primeiros, e outros deles, tá? Porque eu queria contar que vocês não desvestam, não tem assim, porque a vida não está fácil, está muito difícil, né? Até quando eu tinha meus 14, 15 anos, a minha mãe era mais fácil de policiar, o outro está difícil, tá só? Eu estou triunfiosa, eu estou triunfiosa, os 18, então não está simples, não está muito fácil, eu creio que vocês não desistam, mantêm o foco dos seus jovens, que eles vão dar muito orgulho aí para o segundo grado, e a todos um bom dia, tá? Agradecer. A Coronel Bombeira Mirim Amanda, comandante da tropa, pedirá permissão ao Tenente Coronel Algodone, para dar o encerramento à solenidade. Atenção, tropa. Sentido. Atenção, do Tombeira Mirim Amanda, comandante da tropa, apresenta a tropa um seu dispositivo, e peça permissão para encerrar a solenidade. Atenção, do Tombeira Mirim Amanda, comandante da tropa, apresenta a tropa um seu dispositivo, e peça permissão para encerrar a solenidade. Bombeiro, menininha, apresenta o pelotão Com arma, muita força e muita determinação E estamos sempre juntos em frente de toda a guerra O tanto, o mal, a justiça e toda a terra O reino é persistir e quero ver você aguentar Aqui é bem, menininha, agora é ar e salvar A igreja do Andonha, Brasil Na terra, na água, salva O comandante do 5º Grupamento de Bombeiro Militar Tenente Coronel Militar Odoni Agradeço a presença de todos E após o banho de boas-vidas Dos novos bombeiros militares A convida a todos para o confinamento Estamos em cima do caminhão agora Neste momento vai ter o banho da aula inaugural Os pais reunidos aqui Aqui A bombeira vai registrar aqui também Olha o que está preparando ali E agora Então Está um banho Em todo mundo Vou te mostrar aqui Amanda Olha aí O pessoal está ansioso aqui Vamos acompanhar o banho aqui A paz Vai inaugurar o banho Ikutei Los Alerm formato Lá 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 Apois A CIDADE NO BRASIL 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 o setor que recebe incentivo do município de Ariquemes, não só, como também emendas de parlamentares que se dedicam, entendem a necessidade que é manter esse projeto e investem num trabalho como esse. Então, é um grande parceiro do município de Ariquemes e nós queremos continuar apoiando essas iniciativas, assim como a Guarda Mirim e outros projetos que vêm de encontro com a necessidade social do município. A sua mensagem? Minha mensagem é de otimismo para aqueles que estão iniciando, são vários adolescentes que estão iniciando hoje, pedindo a Deus que Deus possa iluminar a vida deles, iluminar a vida dos pais, dando discernimento, graça, para conduzir eles nesse caminho, no caminho certo, e é os que já estão força para conseguir se manter e realizar o seu sonho, que muitos, inclusive, é serem militares. É, Ressoso, um dia importante, com certeza, acho que você fica feliz, é uma emoção única a cada aula inaugural, a cada formatura de encerramento de um ano, né? Pois é, mais um ano, né, Ricardo? Então, em 2024, já começamos aí com os novos Bombeiros Mirins, em formação. Então, a gente fica grato, grato à responsabilidade atribuída, né, tanto pelos pais como os meus superiores, em dar a oportunidade de estar à frente desses Bombeiros Mirins, juntamente com o Tenente Mário, que é onde é o coordenador municipal, e parabenizar os pais por essa missão, a gente vai cuidar bem desses meninos, implantar a iraquia, a disciplina nesses garotos, para serem bons cidadãos, formadores, inclusive, de opinião, e isso aí. Ao longo do ano, vocês poderão estar cientes de todas as instruções que nós vamos dando para esses meninos. Então, eu espero que, tenho muita fé e esperança que dê tudo certo este ano, como foi nos anos anteriores, e que a gente possa, hoje teve uma aula inaugural, e lá em dezembro a gente possa fazer uma grandiosa aula de encerramento, maravilhosa e grandiosa, igual foi do ano passado. Então, fico muito feliz e honrado, agradeço somente a Deus. Muito obrigado, e pela presença de vocês também aqui, está filmando, celebrando esse momento ímpar, para os pais, para esses novos bombeiros mirins, eu vejo que alguns estão bem ansiosos, né, saber como é que é, a diferença, estamos em terreno novo, né. Então, é isso aí, esse é um abraço. Parabéns, Ayr Sousa, quero mandar um abraço. E a Patrícia falou, não esquece do Ayr Sousa, da família Bombeiro Mirim, ela torce muito por vocês, e obrigado pelo carinho que você tem com a nossa família, viu, Ayr Sousa. Tenho certeza que você vai brilhar muito ainda nesse trabalho, porque são vidas, são jovens, a gente vê a diferença, muitos jovens, os pais relatam, que entraram com problemas sérios e saem realmente pessoas com direção, né, pessoas pensando no futuro, e vocês dão uma parcela de contribuição muito grande, viu. Essas minhas palavras são de coração, realmente. É isso aí, muito obrigado, fico muito feliz em saber disso, agradecer também, não posso esquecer, porque a gente não faz isso um trabalho sozinho, né, Ricardo. Então, agradeço a minha equipe do Bombeiro Mirim, que também é a educadora social Simone, a assistente social AYMI e a psicóloga Érica, né. Ademais, a equipe do Corpo de Bombeiros também, em nome do Tenente Coronel Odoni. Então, a gente não faz um trabalho sozinho, é um trabalho em conjunto, em prol desses meninos. Bom, está aqui a Paula Boni, representando também uma instituição, e também a deputada federal, Silvia Cristina. Um dia importante, né, Paula, a gente vê que é o sonho desses jovens sendo realizado. Olha, eu acho assim, uma iniciativa, Ricardo, plausível, sabe, muito importante. Isso faz uma diferença tão grande na vida dessas famílias, na vida dessas crianças, no futuro deles, né. Isso é transformador. E, assim, você me conhece, você sabe o tanto que eu gosto de trabalhar com essa área e incentivo, sempre que eu estou à frente de qualquer trabalho, eu incentivo bastante o terceiro setor. E, assim, quero parabenizar toda a equipe aqui que está de parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido com todos esses jovens e suas famílias também, né, porque acaba atendendo as famílias. Parabéns, Silvia. Obrigada. Tenho certeza que é uma emoção diferente. O Valentim é apaixonado por crianças, por adolescentes, sempre participou de trabalhos que realmente dão uma direção para essa juventude, auxiliando a família. E hoje, vereador do município de Ariquemes, tenho certeza que deve ter mexido contigo, né, Valentim, essa solenidade, você vê esses jovens, que é um sonho realizado da parte deles. É, com certeza, Ricardo, para nós é reviver novas emoções de estar aqui junto com esses jovens, fazendo essa recepção para esses 30 novos bombeiros mirins. Para nós é motivo de alegria e agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estarmos ainda contribuindo com essa associação bombeiros mirins. Esse ano, como vereador, tive a oportunidade de destinar 30 mil reais de emenda para subsidiar o trabalho deles. Também, a nossa polícia mirim, né, que é guarda mirim, mais 30 mil, 45 mil para o PROERD. Então, para mim, só agradecer a Deus pela oportunidade de contribuir para o bem-estar dos nossos jovens, que, com certeza, serão referências em nossa sociedade. E esse trabalho está mais do que comprovado, que realmente dá certo. Com certeza. É um trabalho que nós fizemos no PROERD, ainda fazemos através do sargento Caio, sargento Paulo César, aqui o R. Souza, né, sargento R. Souza e sua equipe, na polícia mirim, o sargento Godói e equipe. Então, são trabalhos que realmente fazem com que o jovem cresça, amadureça para o caminho do bem. Há exemplo do CTPM, que é a escola militar no Setor 9, a qual eu fui autor do projeto. E muito me orgulho de ver os jovens hoje concluindo ensino médio, ingressando em faculdade, ingressando no mercado de trabalho. Então, para mim, é uma honra poder compartilhar com esses jovens hoje aqui, em todos os lugares onde nos encontramos. Botei um papo com a Sônia Carvalho. Olha, trouxe uma palavra fantástica, né? E eu acho que é o mais importante, né? As crianças, todos nós temos que ter direção e saber que tem um Deus que está acima de tudo e que Ele se preocupa com a gente. Sônia, um dia importante. Tenho certeza que para esses jovens é um sonho realizado. Com certeza, eu relaciono essa data como uma data de divisor de algas na vida de cada um deles que estão aqui. E a formação do ser humano, ela é importante no seu sentido de preparação para a vida, mas, enquanto cristãos, nós pensamos que nós temos também que nos preparar para a vida eterna. Por isso, estarmos preocupados com a espiritualidade, a sua vida com o Senhor Deus. Isso é o que nos traz, o que nos move, estar exercendo aqui a capelania no projeto socioeducacional em nome da Igreja Assembleia de Deus. A sua mensagem, vocês vão acompanhar a mensagem da Sônia daqui a pouquinho, viu? Realmente é algo dado por Deus e parabéns. Eu agradeço, mas eu agradeço em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, né? Que se não for o Senhor, nós poderíamos ser o que pensaríamos que estivéssemos fazendo, mas que não fosse permissão do Senhor, não seria nada. Então, é uma oportunidade, sim, que diante de Deus nós abraçamos com carinho, com respeito, com temor, sabendo que a nossa vida e dos nossos atos, todos eles, o Senhor estará pedindo um dia que tu fizeste com os dons que tu recebeste. Então, a promoção para ofertar aqui um caminho, um carinho vindo da parte de Deus, é o que nos move a estar aqui nesta manhã. Vamos ter um papo com o Tenente Coronel Odoni, um dia importante, tenho certeza, né? Porque é um trabalho fantástico, dá um amparo para esses jovens, uma direção, realmente é um trabalho comprovado, que já deu certo, e impressionante a disputa para entrar, né? Exato, né? Então, é claro que, começando agora esse ano, 2024, o primeiro dia aqui, aula inaugural do Programa Social Bombeiro Militar Mirim, aqui de Ariquemes, e aí do Estado de Rondônia, na verdade, do Bombeiro Militar de Rondônia, temos o apoio, o apoio, né, do Estado também, o apoio do, o apoio do comando da corporação, o apoio do comando do Estado com fornecimento de uma viatura, forneceu viatura, forneceu, né, fornece aí nossos, também militares, né, nossos militares também que estão, que estão aqui, né, se dedicando. Então, é o Estado, em parceria com a Prefeitura, parceiros aqui do município, que ajuda muito, a Câmara dos Vereadores, os empresários também, que estão sempre com a gente aqui, fornecendo um alimento, fornecendo um vestimento, uma farda, então, é um programa muito, muito bem quisto aqui pela sociedade de Ariquemes, muito bem visto também. Então, nós estamos começando esse ano, infelizmente, temos vagas limitadas, né, começou com a, né, o efetivo, de 40 novatos, mais 20, já antigos, né, então, são 60 adolescentes que nós vamos, durante o ano, fazer aí a capacitação, passar o conhecimento, e também, demonstrar aí, muitas, é, habilidades aqui, que nós temos no Corpo Bombeiro Militar de Ariquemes. E é um sonho realizado deles, né, identifica o desejo deles, né? Exatamente, na verdade, eles estão aqui passando, né, nesse momento com a gente, como bombeiros mirins, né, claro que, é, o curso não tem um viés de capacitação como bombeiro militar, mas, eles gostam, né, da atividade de bombeiro, de salvar, de aprender a apagar fogos, né, eles apagam fogo, e faz atendimento, é, ali, simulam atendimento a uma vítima, então, assim, eles vão aprender natação também, né, então, é, 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 eles gostam, né, dessa, dessa vida de bombeiro, né, e aqui eles vão aprender durante o ano toda a atividade que nós temos e desenvolvemos aqui no município de Ariquemes. Sua mensagem à família Ariquemes. Então, a família é que, é, agradecer a confiança de cada pai, cada familiar que já passou aqui pelo, pelo bombeiro Mirim, né, que já esteve aqui com seus filhos, e esses novos pais também que estão agora confiando a nós, é, essa capacitação, então, então, só tenho a agradecer a sociedade de Ariquemes pelo apoio também, por, né, acreditar no nosso projeto e seguimos em frente aí, dedicando ao máximo para que esses jovens tenham uma vida diferenciada aqui em Ariquemes e possam, produzir, né, bons frutos aí futuramente. Muito obrigado a todos. Música